No dia 5 de outubro foi a vez do consulado de Itacoara receber o grande evento consular realizado na cidade para mais de 750 pessoas. A recepção iniciou com uma carreata com centenas de torcedores, fogos de artifício e sinalizadores. As ruas da cidade se transformaram nas tradicionais ruas de fogo e um mar vermelho tomou conta de Itacoara. Centenas de colorados estiveram presentes no evento e na Associação dos Motoristas de Itacoara. Os torcedores puderam ver de perto os troféus das principais conquistas do Internacional, enquanto os eternos ídolos Claudio Omiro, Vacaria e Caçapava distribuíam muitos autógrafos. O ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, e o atacante Mike também marcaram presença no evento e receberam todo o carinho da torcida. Estou achando muito bom, isso mostra o quão grande é o clube do Internacional, o jogador sente bem, foi tratado muito bem aqui, estou gostando bastante. As belas representantes coloradas, Vivem Coutinho, bela da torcida 2012 e Jéssica Maciel, musa do Inter do Brasileirão 2011, também estiveram presentes. Os torcedores participaram do sorteio de centenas de brindes do Inter. Para Itacoara é sempre um prazer muito grande organizar essa festa que é tradicional aqui na nossa cidade, que é realizada todo ano, e mais uma vez atingiu a expectativa. Quem esteve presente no evento também teve a oportunidade de se associar ao Clube do Coração, como é o caso de Jasmine, que mesmo estando de mudança para o Rio de Janeiro, vai levar com orgulho a sua carteirinha de sócia. Para mim é muito, muito, muito especial, porque eu vou voltar para o Rio de Janeiro e como sócia eu estou muito animada, muito feliz, porque eu vou levar o meu índice para outro estado. A banda Ataque Colorado fez um grande show e as mascotes Saci e Escorinho animaram todos os presentes.